A DJ Guga é uma estrela E eu só falo o que ele tá mandando Tá gravando? DJ Guga Manda pra elas Manda pra elas Pra todas as mulheres que fumam maconha e ficam com vontade de sentar na pica Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Ela me obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa O Guga gosta de fumar, um bec, um bec, um bec, um bec com essa novinha O Guga gosta de fumar, um bec com essa novinha Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica Que o DJ Guga pira Desce e sobe, senta na pica Que o DJ Guga pira No baile do DJ Guga vou te falar uma parada No baile do DJ Guga vou te falar uma parada Vai para a safada, vai para as treinada Vai para as cachurras, vai para as taradas A pergunta é a seguinte Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala Pra depois sentar na vara DJ Guga DJ Guga DJ Guga Manda pra elas 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 Amém.